Bem olá gente, tudo bem? Já senta o dedo no like, ativa a notificação e comentem. É Sicarelli vs Boninho. O diretor da Fazenda deu uma alfinetada falando sobre o Big Brother 22. Disnelândia, essa é a famosa Disnelândia? Rodrigo Sicarelli fez um Twitter para anunciar uma nova temporada de Power Couple. E falando o seguinte, entediado com esse marasmo? Pois é, nem vai precisar esperar a Fazenda. Em breve tem Power Couple no Record. Com muito amor, mas pouca paz. Na publicação o comunicador criticou o marasmo do BBB e falou que logo logo tem Power Couple. E com pouca paz. Pois é, o Rodrigo Sicarelli é o diretor do reality A Fazenda e o Power Couple. O ex-diretor da Record TV, Vildo Amar Batista, também criticou o elenco e a falta de movimentação no jogo do Big Brother. Bom, a produção e o diretor vão ter que trabalhar dobrado para mostrar ao público que a graça da televisão é promover entretenimento. Aqui vai uma cena mais antiga do Rodrigo encostado no Big Fone e o povo pedindo para ele fazer um trote. Boninho faz um trote aí no Big Fone e o Boninho falou mais para frente. Pois é, essa é a eterna competição entre Record e Rede Globo, né? Bom, se inscreve no canal, deixe seu like, ativa a notificação e comentem. A gente se vê no próximo vídeo.